Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho de como que você faz para chegar na Ilha do Mel. Primeiro você vai até a Ponta Alto Sul, ali no porto de embarque, e aí logo você pode pegar uma dessas balsas que vai fazer a travessia aqui no Oceano Atlântico, né? Demora em torno de meia hora, mais ou menos, assim, no barco, é bem confortável, você consegue ver bastante passarinho no caminho, bastante aves, e esses barquinhos vão fazer a travessia, você pode escolher para ir, tanto para Brasília ou para Encantadas. E aí, chegando lá, tem um rixe bem preparado para você desembarcar, e a Ilha do Mel é maravilhosa, né? As praias são sempre limpinhas, a paisagem, assim, é de tirar um fôlego, é mesmo cartão postal. A vila tem bastante atividade, assim, os moradores são bem receptivos, as trilhazinhas são bem pitorescas, assim, já que lá na ilha não pode ter carro, então não tem estradas, não tem barulho, não tem produção, né? Então, os animais e a natureza prevalecem e mostram o seu charme. Quando você vai andando nas trilhas, assim, você pode encontrar até bastante animalzinho, insetos, e com certeza você não vai se arrepender de vir para a ilha. As praias eu não tenho nem o que dizer, né? O céu azul, o mar azul, é muito gostoso para você tomar um banho, assim, entrar no mar, refrescar, se divertir, tomar aquela cervejinha. E, então, assim, não deixe de aproveitar, vem para a ilha, conhece aqui a Gruta das Encantadas, que fica aqui também, é uma formação rochosa, muito linda, de milhões de anos, que a água foi esculpindo, né, e formando essa caverna aqui. Então, se você quiser vir para a Ilha do Mel, entre em contato comigo, eu sou o Guia Vinícius, e se você quiser conhecer um pouquinho mais do litoral do Paraná, só me chamar no WhatsApp, tá bom? Um beijo, vamos aproveitar essa natureza linda e conhecer a vida.